Você também tem uma apuração sobre o Márcio França para esse bloco que perdeu a vaga de senador para o Marcos Ponte. Também está querendo ser ministro, é isso, Bombegui? Não, o PSDB de São Paulo, primeiro que não é hora disso, né? Segundo falam isso para o Lula, parece que ele fica completamente irritado com esse negócio de nomear ministro agora. A campanha ainda está muito dura e muito difícil. Mas o PSDB de São Paulo já está dizendo que o Márcio França tem que ser ministro, já está acertado, que ele retirou a candidatura, que ele ganharia a eleição, né? Tem essa narrativa, né? Ele tirou o Fadad, olha o que está acontecendo com o Fadad. Ele não vai ganhar, o Márcio França foi para o sacrifício. Então, o Márcio França se colocando ali para ser ministro da Ciência e Tecnologia pelo PSDB. E até onde estou sabendo, você está pegando muito mal no PT de São Paulo, porque não é hora de falar disso, não é hora de mexer com isso. Precisava, querem mais empenho, na verdade, dele em trabalhar, em pedir voto, fazer como está fazendo o Geraldo Alckmin, do que começar já essa disputa por espaços. Fui ministérios, né? Aliás, o próprio Geraldo Alckmin não abre a boca sobre isso, né? Mas o Márcio França tem falado sobre isso constantemente. Vai pegar a vaga que era do astronauta, que é quem tirou ele do Senado, ele pegaria o ministério que era do astronauta. Veja bem, o PSB já ocupou essa vaga no governo Lula. É natural que o PSB, se houver um novo governo Lula, vá para a formação do ministério. É mais do que natural que o Márcio França, que, de fato, fez um sacrifício, seja ministeriável. Tratar disso agora é querer perder a eleição, né? Enfim, os caras precisam ganhar primeiro, né?